André abriu seu escritório e sabe que precisa de um bom software. Um dos seus professores e advogado experiente indicou o CPJ3C da Preâmbulo. A Preâmbulo é especializada em gestão jurídica desde 1988 e possui mais de 4 mil escritórios e 600 departamentos jurídicos como clientes. O CPJ3C é um software essencial ao advogado moderno que se preocupa com a gestão processual e financeira do seu escritório. Foi desenvolvido para acompanhar advogados como André desde o início. No CPJ é possível encontrar serviços como gerador de relatórios personalizados para clientes, inclusive com agendamento e envio automatizado, importação de publicações, gerador de documentos, financeiro integrado ao processo, além de auxiliar no controle de indicadores de produtividade. Tudo isso aliado a alguns módulos complementares como arquivo digital, integração com internet e captura de andamentos dos tribunais. E para que o André possa utilizar todos esses benefícios por um baixo investimento, a Preâmbulo oferece ainda o pacote Smart. No Smart, André organiza sua rotina e em pouco tempo conquista novos clientes e agrega mais advogados. Com a expansão do trabalho, André passa a ter outras necessidades. O escritório se especializa e migra para a solução completa, que atende a bancas em pleno desenvolvimento. O CPJ acompanha o crescimento profissional de André, dá suporte à controladoria jurídica, à contratação de terceiros e aos controles do escritório. E para uma nova fase de expansão, André adquire os módulos complementares de cobrança, monitor de audiências e prazos e biblioteca jurídica. Ele também investe em treinamento da sua equipe na ferramenta e conta com a consultoria especializada da Preâmbulo para usufruir de toda a potencialidade do CPJ3C e seus módulos complementares. Ah, sem esquecer o serviço de robôs de automação, que facilitam as tarefas rotineiras. Hoje, André e seus sócios são referência no mercado e são eles que indicam o investimento em um software de gestão jurídica. Eles indicam o CPJ3C da Preâmbulo.